Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, agora que a gente já sabe que o PUBG vai sair mesmo de fato no PS4, eu imagino que o amor dos cachistas por ele vai acabar, porque agora eles não tem mais motivo pra ficar fazendo controle de dano pra esse jogo, né? Agora, um amor que nunca vai acabar, provavelmente, é o dos cachistas com a mamãe Microsoft, né? Esse amor não tem fim. Porém, esse mesmo amor, cara, parece que ele não é assim, bem correspondido, né, cara? Não é o mesmo amor que a Microsoft sente por eles. Com certeza não, velho. Por que eu tô dizendo isso? É por causa de coisas que a gente vê ela fazendo, tipo essa aqui, cara. Dá uma olhada. PUBG gratuito no Xbox One e será teu para sempre se você baixar ele. Como é que é coisa, velho? Como assim? Então, qual a matéria diz aqui, né? Battlegrounds está disponível gratuitamente no Xbox One. Se entrares na loja digital da Microsoft e visitar a página de PUBG, pode verificar que pode baixá-lo sem pagar nada. Ué, a Microsoft não revela a duração desta campanha promocional, mas se transferires PUBG, poderás guardá-lo na tua biblioteca de jogos para sempre. Então, deixa eu ver se eu entendi uma coisa, cara. Agora, agora, tá? O jogo tá completo, né, supostamente. Mas lá, antigamente, quando ele saiu, eles cobraram 150 reais da galera para jogar um jogo que parecia uma pré-alpha, tá? Agora, que o jogo tá um pouquinho melhor, né, tem um pouquinho mais de conteúdo e vai sair no PS4, agora eles vão dar de graça? Você vai enfiar o dedo no olho do rabo e sair o rabo, porra! A merda! Mas que coisa, velho! Mas que coisa inexplicável! Isso não é muito legal também, né, cara? Mas que coisa, esse jogo realmente deve estar fracassando demais, né, velho? Para os caras estarem dando até de graça. Depois vai falar aí que tem muitos players, né? Mas, pô, essa porra já tá até de graça, velho. Lógico que, né? Faz um favor aí, né, cara? Me ajuda aí, né? Mas, enfim. Vocês veem aqui, né, galera? Eu acho que isso aqui é uma clara resposta aí ao aumento da popularidade do Fortnite, do Call of Duty Black Ops 4. São jogos que já passaram aí a relevância, né, do PUBG, que é um jogo que tá morrendo. Assim como toda modinha é, né? A gente já falava isso lá, antigamente, que esse jogo é uma modinha, cara. E modinha tem data de validade, assim, né, cara? Normalmente expira muito rápido, cara. E é isso, cara. É isso que tá acontecendo, né? Então a gente tem que relembrar, por exemplo, matérias igual essa aqui, cara. Né? Do tempo que os caras acharam que esse jogo aqui era, nossa, a melhor coisa depois de Jesus no céu e PUBG na terra, cara. Hora de vender seu PS4, né? Para jogar Battlegrounds, não sei o que. Eu fico me perguntando, cara, quem será que seria, sabe, estúpido o suficiente para acreditar numa idiotice dessa aqui, sabe? Para seguir uma idiotice dessa aqui, velho. Porque, na moral, eu acho que tem que ser muito babaca, cara. Um completo estúpido para acreditar num negócio desse aqui, né? O que é isso aqui na tela, cara? Hora de comprar um Xbox para jogar PlayerUnknown's Battlegrounds e muito mais no Xbox One. Que? Quem que fez... Ah! Olha aí, cara. Eu não estou falando que tem que ser muito idiota, velho, para acreditar nisso aqui. É para acabar. É para acabar. É para detonar. Eu avisei, cara. Eu avisei. Eu estou falando, cara. O que eu falo, eu tenho sempre razão. Eu sempre digo isso, cara. Então, quer dizer, Dufa, meu querido, que está na hora de a gente vender nosso PS4, comprar um Xbox One, né? Segundo você. Para jogar um jogo que não tinha nem textura nessa época. Acho que até hoje não tem, né? E que todo mundo já sabia que ia sair no PS4, velho. E que é um jogo que já está falindo aí, né, velho? Nossa, mas que coisa, galera. Que coisa, né? É simplesmente inacreditável o que a gente vê no mundo dos games aí nessa internet, né? Mas me digam aí nos comentários, cara. O que vocês acham nisso? Os caras estão dando aí PUBG de graça. Jogo aí que supostamente era para você até vender seu Play 4, cara. Para você jogar. Porque, nossa, isso aqui é a melhor coisa que existe, velho. Mas agora já está até de graça. Mas que coisa, né? E como é que fica a galera que gastou lá no lançamento R$150, né? Essa galera não fica assim, meio prejudicada? Me digam aí nos comentários se você gostou. Deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, eu espero que você não tenha pago R$150, senão eu acredito que você está se sentindo muito mal nesse momento. Ainda bem que não foi o meu caso. Mas enfim, tem o link aí na descrição caso você queira ajudar o canal. E é nóis, galera. Falou, fui! E é nóis, galera. E é nóis, galera. E é nóis, galera. E é nóis, pessoal. E é nóis, galera.